Clash of Clans Dica, o visite agora! E aí rapaziada, Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, mano! E é o seguinte, hoje é dia de desafio! Eu fui desafiado aí, como vocês sabem, a gente faz algumas brincadeiras, alguns desafios! O último desafio, o monstro teve que depilar a perna com cera quente, moleque! É isso aí! E dessa vez o desafio vai ser muito louco, mano! Eu vim aqui, ó, devidamente prontinho pra vocês, nesse desafio que é um desafio troll, mano! É um desafio troll, e quem vai participar é o CJR, o monstro Clash, o galo, o Taz, o Nery, o Rafa e o BZ! Todos os links estão aqui na descrição deste vídeo, vocês vão conferir os vídeos dos caras também, porque é o seguinte, o cara que for roubado, o cara que entrar na vila de um desses caras e der a maior porcentagem, o cara perde! Então é o seguinte, se eu fizer um layout troll e o cara der 5% e um cara entrar na vila do Nery e der 10%, o Nery perde e ele vai tomar duas colheres de pimenta, mano! Daquelas pimentas muito top! Eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, o meu layout, eu coloquei ali, ó, tudo mamão com açúcar, ó, lindinho, belezinha! Tudo ali na boa, porém é uma pegadinha muito top! Porque tudo em volta ali é um troll bacana demais! O cara vai entrar e vai tomar porrada! Então fica ligado, o cara que tomar a maior porcentagem vai tomar duas colheres de pimenta daquelas que o cara não vai nem conseguir respirar, mano! Você tá ligado, né, mano? Então é o seguinte, vamos acompanhar, aqui na descrição eu falei, os vídeos estão todos dos brothers também! Vamos ver o meu vídeo agora, eu vou mostrar pra vocês aí como foi que o cara caiu no meu layout troll e se eu levei muita ou pouca porcentagem! Ali na minha vila, o cara entrou exatamente com o golem onde eu queria e aí tudo começou a funcionar do jeito que eu esperava! Todas as defesas batendo, torre do mago, é... torre do inferno, é... x-besta, é... puta, a porra toda! Tudo veio em cima do maluco! Valkyria, golem, bruxa, mago, dragão, tudo morrendo, moleque! E aí o que acontece? O cara somente vai dar 5%! Ele não consegue roubar nada! Praticamente nada! 5%! Será que alguém conseguiu ter um layout mais bacana que o meu? Você vai ter que ver aqui embaixo na descrição também! Eu aproximei aqui pra vocês, deixei telas cheias pra vocês darem uma olhada como foi esse ataque! Mas no detalhe, o golem ali tomando porrada da minha defesa artilharia águia, a torre inferno torrando tudo, torrando dragão e a loucura toda, mano! Então faz o seguinte, já passa no canal dos caras pra ver quem vai ser o cara que vai tomar pimenta, mano! Não esqueça de se inscrever nesse canal pra não perder mais nada e deixe o seu like pra fortalecer! Tamo junto! Fui!